A edição 70 do Festival de Cinema de Berlim consagrou Helio Germano. O italiano venceu o Urso de Prata de melhor ator, com o papel principal no filme de Giorgio Diritti sobre a vida do pintor e escultor António Ligabui. Quero agradecer a todos os que trabalharam neste filme. Foi muito extenuante. António Ligabui teve uma vida caótica e violenta, esteve internado vários anos no hospital psiquiátrico e só foi reconhecido na década de 1960, poucos anos antes de morrer. A alemã Paula Beer recebeu o Urso de Prata para melhor atriz. No último filme da Christiane Petzold, Beer é uma historiadora de Berlim que se apaixona por um mergulhador. A atriz diz estar honrada com a distinção que partilha com Frank Rogowski, o ator principal de Undine. Para Beer, Rogowski é um ator maravilhoso, interpretar um casal é a coisa mais bonita e mais difícil ao mesmo tempo. Undine é uma trágica e poética história de amor. O filme será lançado em breve na Europa. O filme será lançado em breve na Europa.